Olá, eu sou Jane Santos, estou aqui para responder perguntas mais populares na internet sobre o Quilombo dos Palmares. O que foi o Quilombo dos Palmares? O Quilombo dos Palmares foi um dos quilombos, ou seja, espaços onde principalmente escravizados que fugiam das garras dos poderes dos senhores se estabeleciam. Sendo que o Quilombo dos Palmares teve uma expressão muito maior do que todos os outros pelo seu tamanho e o número de pessoas que estiveram naquele espaço. A sua duração também histórica foi marcante, foram quase dois séculos, né? Ele se constituiu desde o século XVI e final do século XVII, ainda sabia-se que eles se encontravam lá, divididos em vários bucambos ou aldeias. É preciso ressaltar que o espaço geográfico do Quilombo dos Palmares é entre Bahia, Alagoas e Pernambuco. Como o Quilombo dos Palmares se organizava? Um quilombo central, onde ficava o rei ou a liderança do período, e em diversos bucambos, que eram pequenas aldeias onde grupos se colocavam. Essa organização se dava em toda chamada Serra da Barriga. Então, até hoje, quando você vai à Serra da Barriga, se você olhar de cima, você entende como era essa organização. Então, essas aldeias, elas se organizavam de uma liderança própria em cada bucambos daqueles. E esses bucambos produziam alimentos, artesanato, ferraria e faziam trocas, inclusive, com as cidades mais próximas, com comerciantes, com o próprio governo local. Nós podemos dizer que essa organização se colocava como quase que um Estado independente. Os principais líderes de Palmares foram Zumbi, Ganga Zumba, Aquatune, Dandara e tantos outros mais. Dentre esses, o mais famoso e a personalidade que mais impacta, que vem do quilombo dos Palmares, é Zumbi. Zumbi teve uma grande liderança num período muito importante do quilombo. Num momento em que Ganga Zumba faz um acordo com a colônia, principalmente com os portugueses mais próximos, Zumbi dos Palmares se torna o divergente a ele e assume o lugar de liderança que marca a história do quilombo. Qual a dimensão do quilombo dos Palmares no Brasil daquela época? O quilombo dos Palmares chegou a um momento próximo a 20 mil habitantes, principalmente no momento em que Zumbi assume sua liderança. Ele tinha uma grande organização que ultrapassava os seus limites territoriais. Dentro disso, ele acabou sendo uma inspiração para muitas revoltas no período. E havia o medo da elite colonial de que os negros escravizados criassem palmares em todos os cantos desse país. Qual o legado do quilombo dos Palmares? A gente tem que pensar que Palmares, Zumbi e o próprio estudo dos quilombos na história brasileira, principalmente a partir dos anos 1980, do século passado, enfrentam o racismo estrutural a partir dessa perspectiva de luta e resistência, que fica marcada com a construção do 20 de novembro em contraponto ao 13 de maio e, principalmente, a entrada de Zumbi dos Palmares no livro dos heróis da nação. A arte, as artes plásticas, as artes musicais, as artes teatrais, as artes cinematográficas que ficam aí pautadas com a figura de Zumbi e de tantas e outras lideranças de Palmares. Se vocês quiserem continuar estudando sobre isso, nós temos o livro do professor Flávio Gomes, de Olho e Zumbi dos Palmares, e recomendo também o podcast do Briga História FM, que também fala sobre Palmares e Zumbi. A descrição e o link estarão aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado. Axé, que a gente funde Palmares de novo no coração do povo. Música Música Música